Olá, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica de maquiagem de como amamentar os lábios sem deixar muito over, assim, sem deixar muito exagerado os lábios super naturais mas é uma amamentadinha neles então quem tem esse probleminha dos lábios ser um pouco pequenos é super válido e são truques básicos assim, tipo, ah, pode fazer mais aqui aqui você não passa com truques de maquiagem e dá super certo fazer com botão nude, mais claro igual eu fiz hoje, vou fazer com batons mais escuros também, vou deixar aqui do lado a fotinho dos batons mais escuros e espero muito que gostem e vamos pro vídeo Então, primeiro eu vou aplicar o batom eu tô usando esse aqui que é o rosa matura mas pode ser qualquer batom que você escolha eu tô aplicando bem mais ou menos na boca assim, nem alcancei todos os ladinhos passei bem mais por cima e fixionei bem a boca, então, pra espalhar agora eu venho com esse lápis que é um lápis de cor de boca também também é da Natura e eu venho, então, com ele eu vou passando no batom e vou ajeitando primeiro eu vou ajeitar os cantos da boca todos os ladinhos que eu já não passei e agora eu vou realmente aumentar a boca, então ela não pode começar muito grande desde o início então o comecinho tem que ser do tamanho da sua boca depois você pode aumentar bastante eu olho sempre embaixo do lábio e passo bastante o lápis assim, porque ele dá um ar de ser maior na parte de cima eu ignoro esse triangulozinho que a gente tem aqui em cima que forma um coraçãozinho assim, essa parte de V ali você não pode aumentar, porque ele vai acabar ficando muito artificial então você só aumenta na lateral do lábio então nessa parte onde na lateral, depois do Vzinho aí você contorna, você não pode mudar o formato da boca então se ela for mais pontudinha, você aumenta mais pontudinho se for mais redondinho, aumenta redondinho e aumenta nessa lateral lembrando que sempre os cantos da boca tem que finalizar junto com a sua boca natural pra não ficar muito artificial também depois pra ajeitar eu ainda posso usar um pouco de corretivo com um pincelzinho por ajeitando esses cantinhos então pra ficar o mais natural possível espero muito que tenham gostado não esqueça de dar um like aqui se inscrever no canal e até a próxima beijão tchau